Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de mais notícias de famosos. Bem, pra quem é fã do casal Passarim, eles estão passando aí esses dias aí de lazer os dois juntos com o pai dela, né, com outras pessoas lá no Rio Araguaia. Eles estão fazendo aquela pesca esportiva, gente, aonde pesca e depois solta. Olha só, o Fernando dizendo que a vara que ela vai pescar, o peixe, é maior do que ela. Eles são muito engraçados, olha só, gente. Se eu vou pegar o peixe maior que ela, não sei, mas que a carretilha é maior. É porque a vara é do tamanho do peixe que a gente pega, né, eu vou pegar um peixe maior que ela, a vara. Este casal Passarim, eles estão juntos, eles gostam quase das mesmas coisas. Eles fazem show juntos, cantam maravilhosamente bem, tanto que eles cantaram uma música dentro do Rio Araguaia ali. Nossa, que voz maravilhosa que tem Mayara. E o Fernando no violão, ele toca muito, gente, voz linda, maravilhosa dos dois. E eles gostam das mesmas coisas, né? Que mulher que gosta de ir aí pro Rio Araguaia fora e pescar. E eles mostram esse momento de pescaria, olha só, ele pescando um peixe chamado Piraíba. Linda! Esse é o filhote, gente, o filhote da Piraíba. Olha que linda! Primeiro do dia, com menos de duas horas de pescaria. Que maravilhosa! Você conseguiu pegar o filhote. É, e nessa pescaria, ela levou até a família. O pai dela foi junto, porque o pai dela está cozinhando ali para eles, lá nesse lugar que eles estão, lá no Rio Araguaia. E entre uma coisa e outra, uma cantoria, né, gente? Veja só os dois. Tá aí, pessoal, o casal Passarim, cada vez mais juntos, né? Mais engrenados um com o outro, né? E pescando aí com a família dela ali no Rio Araguaia. Ok, gente? Ok, meus amores? Bye, bye. Até meu próximo vídeo. Agora é a pirarara, gente. A laranjinha. Você que vai pegar. Eu que vou pegar, porque ele vai deixar eu pegar. Combinado, combinado.